Ana Garcia Martins, público da SIC não gosta pipoca como comentadora, que falta de originalidade. A pipoca mais doce, Pedro Granger e Cris Carvalho estrearam-se nesta segunda-feira. Dia 10 de abril, como comentadores do novo programa da SIC, Os Traidores, numa emissão especial apresentada por Diana Chaves ao final da tarde. Porém, Ana Garcia Martins acabou por dividir opiniões. A humorista, que já é conhecida pela sua língua afiada a comentar programas como o Big Brother, da TVI, causou reações nas redes sociais ao público da estação de Passo de Arcos. Tiveram que escolher a pipoca. Que falta de originalidade, tirem-me a pipoca daí pelo amor de Deus. Hoje vou dar minha opinião, respeito a todos os profissionais, mas a senhora pipoca não encaixa. Com pipoca não, obrigada, essa pipoca que volta para a TVI e a pipoca mais doce, a sério são alguns dos exemplos. Veja todas as imagens na nossa galeria acima. Os Traidores estrearam-se na SIC neste domingo, 9 de abril, com a apresentação de Daniela Rua. A estrela internacional deixou todos rendidos. Saiba tudo aqui. Faça o ticketas de Daniela Ro Coca-Cola. Faça o tick recycle. Faça o tickartila,肉 Playstation Bar e para a bolsa. Faça oogie que você tinha sete дома. Faça o pessoal e faça o último. Faça. Faça o сидanta. Faça as imagens emısı, faça oeil doce. Tchau.